Oxê. Nunca vi um negão cagando, não foi? Não, mas que... Bora, apaga isso aí, vai, branquelo. Não parece que você tava cagando. Apaga isso aí, branquelo. Não, calma. Apaga isso aí. Caga aí, mas na rua, que foi gostoso. Tô esperando você mandar o pix de duzentinho. Nunca vi um negão trabalhando, não foi, branquelo? É porque aquele ali é golpe. Branquelo, branquelo. As coisas acontecem do jeito que eu quero, branquelo. Porra, malandro, cadê o negão? Você tá pensando que viu quem ali, branquelo? Não, eu pensei que você tava dançando pique-toque. Eu, marrom-bombom, negão, pretinho, ia dançar, dança de branquelo. Não, velho. Bora me dar essa porra aqui, vai. Vai dançar pique-piquezinho ali, vai. Bora, vai. Vamos fazer uma montagem aqui por negão. Ninguém pode saber disso aqui não, meu patrão. Bora, vai. Oxê. Bora, meu porra, que porra aí. Qual foi, branquelo? Não, eu pensei que você tava enxerando. Tu nunca viu, não, negão? Pretinho, marrom-bombom. Comendo uma jantar de sal, não foi? Não, porque... Não, porque o quê? Bom o quê? Você vai comer agora essa porra. Vamos comer essa porra aqui. Oxê, 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 oxê. Que porra é isso aí, branquelo? É porque ele é seu pretão, negão. Não é você, assim. Negão com uma música de branquelo dessa, porra. Tira essa porra... Essa música, seu porra. Segura aqui pra te ensinar, vá. Primeira lei dos negões, tem que ser discolado, meu irmão. Tá ligado? Segunda lei dos negões, tem que ter várias mulheres. E cadê as mulheres? Terceira lei, nunca pergunte ao negrão-chefe. Quarta lei, a principal, tem que ser marrom-bombom. Porra, negão, tu foi embora muito cedo. Vai fazer muita falta. Eu te amo, negão. Porra, branquelo. Por que você não falou isso quando eu tava vivo, meu mano? Seu branquelo. Por que, velho? Porra, velho, oxê. Bora, me dê sua alma, vá, porra. Me dê sua alma, vá, me dê sua alma, porra. Negão. Nossa, vai soltar essa sala aí, ó. Porra, 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 branquelo. Eu tento ser seu amigo, irmão, mas você não colabora, mano. Porra, velho. Tá me devendo um celular, viu? Aí, branquelo, tu faz assim, passa tudo, vagabunda. Passa tudo, vagabunda. Isso mesmo, branquelo, porra. Aí, vai. Ei, passa tudo na minha bunda. Tu tá ficando doido, branquelo, porra. Eu tô gostando de ser negão. Você é negão, negão? Ai, picorazinho gostoso. Ai, picorazinho gostoso. Negão. Qual foi, branquelo? Nunca viu o negão chupando, não? Foi, irmão? Chupando. Como é, branca de neve? Pera aí, chupar aqui, vai esse caralho. Oxi. Mais forte, porra. Oxi, engasga. Negão. Bora. Paga o que me deve. Calma, negão. Calma o quê, branca de neve? Dá uma liso. Liso? Já tem dois anos sem comer o que tu me deve, porra. Não, é só um mês. Não. Porque já tô ficando estressadinho com você. Bora, você vai me pagar. Bora, você vai me pagar. Bora, me dá a camisa. O chinelo. O short. Bora, vaza. Vaza, porra. Negão. Qual foi, branquelo? Eu ouvi você dançando K-pop. Tá vendo miragem, é? Não, vem aqui, vai. Vem aqui, vai, branca de sapato. Isso aqui é K-pop? Isso aqui é K-pop? Isso aí é 50 centavos. Eu, marrom bombom, pretinho, gostosinho. E dança K-pop, irmão? Porra, velho. Você tá merecendo um tapa na cara. Minha pretinha, minha marrom bombom. Você sabe, ela tem várias instituições de beijo. Ela tá morrendo de saudade. Cadê meu cuscuz branquelo? Acabou. É o quê? Não, não. Dá pra dividir, dá pra dividir. Dá pra dividir. Vem nessa porra, vim lá. Eu tenho fome. Fome? Negão. Vem que eu tava sentindo um cheirinho de leite. Não, negão. Porra, branquelo X, não. Vem cá, mas. Você quer perder nossa amizade, é seu leitão. Mas é porque eu vi você ligando a cobrar, negão. Não ligar a cobrar. Eu ligando a cobrar, eu só ligo emprestado pra depois eu pagar. Mas quem paga é os outros. Uhum. Agora quem vai pagar é você, só branquelo X, não. Bora, branquelo. Passa um real pro lanche. Não, não tenho, não. Tu não tem, não, o quê, branquelo? Não, não, não. Eu tenho aqui, negão, aqui, negão. Tu tá de tiração comigo aqui, rapaz? É só o que eu tenho, negão. Que suco você tá, vai, pô. É só o que eu tenho. Agora me essa coisa, essa mistura aqui, vá. Não, negão. Pode, vá. Você é doida, pôrra. Não. Ué, negão. Qual foi, branquelo, no Rio do Dia? Já ia mandar no grupo, era? Não, negão, porque eu vi você fritar uma carne igual menininha. Vem aqui, vá, branquelo. Tu acha que ia manter ele pretinho, ia fritar uma carne? Calma, negão. Não vai, pra botar no grupo, vá. Vai, vai lá no grupo. Ai, negão, bruxo. Vai. Negão, negão. Fala, branquelo. Se eu cruzar um quero-quero com pica-pau, dá o quê? Não quero o pau. Charlie, chato, tá todo engraçadinho, né? Calma, negão. Eu não vou soltar esse queima, não, negão. Bora, apague. Não, negão. Apague. Agora, apague. Qual é a mistura do quero-quero com pica-pau? Quero pica.